Música 52 anos de determinação, 31 só de UFPR e 28 enquanto árbitra internacional. O nome dela, Leonor de Mário. Foi em 1988 que a educadora física se formou na UFPR. Também nessa data ela conquistou a posição de árbitra internacional de tênis de mesa. Logo começou a trabalhar como técnico administrativo na universidade, mas nem por um minuto deixou de lado sua paixão pelo esporte. Escolha essa que teve lá suas dificuldades, como preconceito por ser mulher. Nada que não fosse ultrapassado com muita determinação. Eu me tornei árbitra internacional ainda muito jovem. Eu posso dizer. Então, tinha, na época sim, era um ambiente muito machista e que a mulher não tinha tanta valorização, como nós temos hoje, como nós buscamos hoje. Então, mas eu, assim, pelo fato de ser tão jovem, talvez eu não tenha, eu tenha conseguido lidar de uma outra forma com isso. Então, foi um fato que não me afetou tanto. Eu tinha, obviamente, uma certa dificuldade, houve um certo preconceito, né, em função desse machismo, mas eu, felizmente, pude seguir a carreira, tanto que cheguei ao máximo que um árbitro pode chegar. Então, foi muito bacana, foi muito bom e eu realmente tenho orgulho dessa caminhada. Além dela, apenas mais uma mulher apita internacionalmente representando o Brasil no tênis de mesa. E o pioneirismo da Leonor não para por aí. Ela também é a primeira do Brasil e da América Latina a ganhar o maior diploma da arbitragem no tênis de mesa, o chamado Blue Badge. Com esse título em mãos, conquistado com muito esforço, ela pode apitar os Jogos Olímpicos e Mundiais. E é claro que ela já teve essa oportunidade, inclusive mais de uma vez, em 2008, no Cantão e também na China. Toda essa trajetória de sucesso serve para mostrar o quanto é importante persistir em um sonho e jogar com coragem, independente do desafio. Nós temos que lutar por aquilo que gostamos. Nós devemos lutar e sempre fazer com alegria. Eu acho que isso é importante. Você fazer com alegria as coisas, você dar o teu melhor, você entregar toda a tua energia para aquela coisa que você está fazendo. Seja por lazer, seja no trabalho. E isso é o mais importante. Você se dedicar 100% àquilo que você está fazendo. E eu diria que a minha passagem aqui pela universidade, pelo próprio Centro de Educação Física, sempre foi muito assim. Dedicação total, enfim, toda a energia para poder cumprir bem com o meu trabalho. E aí Obrigado.